Música Saudações Nipônicas, aqui o Jornal Direto do Japão, tendo pra vocês mais um vídeo de catálogos de games, amigos, da Nintendo Então vocês vão acompanhar comigo um grande vídeo desse super catálogo aqui que eu consegui pegar recentemente, novinho Novinho, novinho, falando das novidades da Nintendo, sobre Nintendo Wii U E Nintendo 3DS, meus amigos Então vocês vão acompanhar comigo esse grande vídeo que vai começar agora! Let's go! Let's go! Então meus amigos, esse aqui é o catálogo de game da Nintendo que eu trouxe pra vocês Então aqui vamos focalizar pra vocês, olha que bonito aqui já a capinha do jogo, mostrando aqui o Nintendo Wii U E o Gamepad, o Remote, o Nunchoke, com os bichinhos do Pikmin Olha que bonitinho, enfeitando aqui, sensacional Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos lá Ok, olha aqui Na primeira página nós já temos aqui, falando um pouquinho sobre o Pikmin Que é um jogo que foi recentemente lançado aí para o Nintendo Wii U Muito bonito mesmo Jogo divertido né, tive a possibilidade de dar uma olhadinha no jogo e tal Não joguei ainda, não comprei o game né, se vocês já compraram, comentem aí nos comentários É um grande jogo né, que futuramente eu penso em pegar Vale lembrar que esse jogo aqui já teve algumas versões para o GameCube né Que muita gente falou, pô que jogo legal Esse jogo aqui foi produzido nada mais nada menos que o Shigeru Miyamoto, criador do Mario meus amigos Então vamos lá para a próxima página Mostrando com mais detalhes aqui também algumas fotos sobre o jogo Que legal, que bonito mesmo né Muito divertido mesmo Tem um modo cooperativo bem bacana mesmo Que eu pude ver em alguns vídeos no YouTube Vamos ver na próxima página Aqui bonitinho também, destacando aqui algumas coisas sobre a jogabilidade Beleza E na próxima página nada mais nada menos que o nosso grande amigo Luigi Esse ano aqui a Nintendo tem falado que é o ano do Luigi meus amigos Então esse aqui é o New Super Luigi U Não é o New Super Mario Bros U É o New Super Luigi U Então é quase uma sequência né É quase os mesmos cenários, algumas coisas diferentes Relacionadas ao mesmo jogo É o que eu tenho no momento né Que seria esse daqui que está na outra página Aqui vamos focalizar Minha Camera Girl Aqui New Super Mario Bros U Tem um jogo aqui que eu tenho jogado com a minha esposa também Aqui no canal, feito algumas gameplays Então aqui está mostrando mais um pouquinho desse New Super Luigi U A jogabilidade do jogo E falando aqui a diferença de preço né Aqui no Japão, não sei se no Brasil também saiu Ele saiu assim pra download E também saiu em mídia física aqui no Japão Então a gente pode comprar tanto em mídia física Como fazer apenas o download desse grande jogo aqui Espero futuramente estar adquirindo um jogo pra minha coleção Só falta esse daqui Vamos ver na próxima página Aqui está falando um pouquinho sobre o Nintendo Land Aqui tem uma família jogando e tal Mostrando um pouquinho aqui do Nintendo Land E vários jogos né Pra quem não sabe o Nintendo Land ele veio acompanhado com o Nintendo U Nos Estados Unidos Aqui no Japão ele já não veio Ele é um jogo muito bom Recomendadíssimo pra você jogar com a família né Tem vários jogos Aqui vamos destacar aqui Tem o Mario Chase Tem o Pikmin Tem o Pikmin Muito legal mesmo Jogo divertido Eu gosto bastante de jogar É um jogo muito legal mesmo Vamos para a próxima página Sem demoras aqui Lego City meus amigos Esse jogo aqui já saiu faz um tempinho já na América né Nos Estados Unidos Ele foi recentemente lançado agora aqui no Japão É um jogo que está assim Eu acho que é o próximo jogo que eu quero pegar Estou louco pra jogar esse jogo aqui Eu gosto muito de Lego desde criança né Acho muito divertido E esse jogo aqui é em mundo aberto Parece ser muito fera Aqui nas próximas páginas Eu vou estar falando um pouquinho da jogabilidade Contando um pouquinho da história Do jogo que me parece ser um jogaço Meus amigos Vamos ver aqui Na próxima página aqui Jogo exclusivo também do Nintendo U Vale falar que o Nintendo U Pô Junho O que você fala sobre o Nintendo U Logo logo meus amigos Estou pensando em fazer uns vídeos diferentes aqui no canal Dando algumas Minhas opiniões sobre alguns assuntos relacionados a Nintendo Então logo logo vocês vão ter uma novidade aqui no canal Onde eu vou estar falando sobre o Nintendo U 3DS Algum jogo diferente De uma forma um pouquinho diferente Só falta eu bolar Terminar de bolar as ideias Vou trazer aqui no canal pra vocês Então eu vou falar um pouquinho desse jogo aqui Que é o Wonderful 101 Jogo exclusivo também do Nintendo U Já joguei a gameplay dele aqui no canal Foi uma gameplay demo Jogaço mesmo Aqui temos algumas fotos aqui Do jogo O jogo me parece uma mistura de baioneta com pique em mim Onde você controla uma série de personagens Eles se transformam em espada Martelo Soco Arma E você vai detonando os inimigos É muito legal Eu convido você a assistir o vídeo da gameplay demo Que eu fiz aqui no canal Que tá muito divertido Nada mais nada menos aqui Mais um jogo do Zelda Meus amigos Em HD agora Esse jogo aqui já foi lançado para o Gamecube Jogaço Olha que bonito Dá até vontade de recortar isso aqui Colar na parede Que bonito Que fera Vou tentar aproximar da minha câmera aqui Pra vocês verem Um pouquinho mais o link Olha que fera Que bonito Que fera mesmo Vale lembrar que a Nintendo lançou Uma versão do Nintendo Wii U Junto com esse game Vai vir junto Aqui no Japão ainda não foi lançado Mas na América Foi lançado Meus amigos Um kit completo Junto com esse game aqui Vamos lá Pra próxima página Aqui vai ser Vou destacar mais alguns jogos Que vão ser Que apenas Já saiu nos Estados Unidos Ou talvez no Brasil Alguns jogos não saiu no Brasil Beleza Só saiu aqui No Japão Então aqui O Yakuza É um jogo aqui Só saiu no Japão Beleza Em HD Yakuza 1 e 2 Aqui está o Biohazard Revelations Aqui temos aqui Alguns joguinhos Esqueci o nome desse aqui Rabbity Se eu não me engano Da Ubisoft Esse aqui O jogo de luta Aqui da DC Cosmics Sniper Elite F1 Race Star Muito legal também Jogo de corrida Beleza Vamos para a próxima página Aqui está Os jogos futuros Meus amigos Do Nintendo Wii U Pra quem fala Pô Junto O Nintendo Wii U Não tem jogo Que não sei o que Então logo logo Vai ter grandes novidades Para o Nintendo Wii U Olha que bonito Que sensacional O Wii Party Bem bonitinho Aqui tem o Super Mario 3D World Meus amigos É quase uma sequência Do Super Mario 3D Land Do 3DS Mas dessa vez Dá para jogar até 4 jogadores Lá tem até a princesinha Peach Para a gente poder jogar Aqui está falando também Sobre o Mario Kart 8 Meus amigos Pô Junto Mas esse já é o 8 Eu já joguei o Sol 7 Esse aqui é o 8 Logo logo vai ter o 8 Para a gente jogar E aqui embaixo O Donkey Kong Country Tropical Freeze Olha que legal Vai ter o Didi O Didi Kong Vai ter o Donkey Kong E a Dixie Meus amigos Olha que legal Pra ninguém falar Pô as menininhas Que assistem os vídeos Aí Pô mas não tem macaquinha Agora vai ter a macaquinha Para poder jogar Meus amigos Telespectadores Então vamos lá Aqui está falando aqui Soft Turning Up Alguns jogos aí Que tem produção Bayonetta 2 Ok Esse jogo aqui Eu esqueci o nome dele Quem não souber Ele foi anunciado Recentemente Numa Nintendo Direct Me desculpem Se eu souber Eu vou deixar nos comentários Aqui Não esqueci o nome Desse jogo aqui Beleza Jogaço também Parece bem legal mesmo Bem futurista Da Nintendo Exclusivo Beleza E aqui Temos aqui Algumas coisas Sobre o Nintendo Wii U e 3DS Esse aqui é o Super Smash Bros Meus amigos Olha que fera mesmo Aqui está as versões De Nintendo Wii U E de 3DS Logo logo vai estar aqui Tanto no importátil Como no console de mesa Da Nintendo E aqui Está falando sobre O ano do Luigi The Luigi Of Year 30 anos de Luigi Meus amigos E aqui está mostrando Alguns jogos Que o Luigi participou Recentemente lançado Luigi Mansion 2 O jogo aqui Mario e Luigi For RPG E New Super Luigi U E também na Nintendo Club Tem esse CD Com 200 pontos Você pode trocar Por esse CD Com todas as músicas Que o Luigi já participou Dos jogos do Luigi Opa Vamos lá Para a próxima página Agora na próxima página Temos aqui Algumas novidades Sobre o Nintendo 3DS 3DS XL E 3DS Normal Meus amigos Aqui são as variações De cores Do modelo 3DS LL Ou 3DS XL Então temos aqui Um azulzinho Rosinha Esse daqui Quase preto Tem azulzinho Vermelhinho Branquinho E aqui está mostrando Também o Circle Pad Muita gente já perguntou Jânio Já saiu o Circle Pad Pro para o 3DS XL Sim meus amigos Já existem aqui No mercado japonês Já se encontra O Circle Pad Pro Para o 3DS XL Meus amigos Vamos para a próxima página Na próxima página Estamos falando aqui Um pouquinho Sobre o 3DS normal Essas aqui são as cores Que atualmente está À venda No mercado japonês Então aqui tem Várias cores Vermelho Rosa Branco E também O Circle Pad Pro Para quem não assistiu Aqui no meu canal Tem o unboxing E alguns vídeos Demonstrativos Desse Circle Pad Pro Aqui no canal Beleza pessoal Acompanhe lá nos vídeos Que tem Na parte demonstrativos Tem um vídeo Relacionado a esse Circle Pad Beleza Vamos para as próximas páginas Aqui no Japão Também saiu Algumas edições De cartão de realidade aumentada Novos meus amigos Olha que bonito Então um dia Eu quero trazer Também no canal Um dia Eu prometo para vocês Mas espero um dia Trazer Então são séries De novos Cartão de realidade aumentada Tem do Tem do Mario Um novo do Mario Tem do Bowser Luigi Tem da Peach E também Do Goomba Meus amigos Olha aqui Todos esses cartõezinhos Aqui são novidades Aqui no Japão Então são cartõezinhos De realidade aumentada São caros Tem uns que são caros Aqui São cerca de R$40 Mais ou menos Média A R$50 Na moeda brasileira Mais ou menos Cada cartãozinho De realidade aumentada Beleza Então aqui é Super Mario De realidade aumentada Que bonitinho Que fera Então aqui estamos falando um pouquinho Das Nintendo e Shopping Japonesa Algumas coisas que tem aqui Na Virtual Console Algumas novidades Da Nintendo 3DS Aqui na próxima página Também Falando também Sobre alguns jogos Da Nintendo E Shopping E alguns jogos Que utilizam A câmera Também Os jogos de cartão de realidade aumentada Tem o StreetPass No qual eu tenho feito vídeo Também para vocês Aqui no canal Muito fera Bem bonitinho também Vamos para as próximas páginas Aqui está mostrando também Algumas cores O tamanho A diferença de tamanho Do 3DS X0 Do 3DS normal Nada demais Nem tantas novidades assim Beleza Aqui está mostrando Algumas explicações Falando que a gente pode Fazer download de jogos Na Nintendo e Shopping Jogar diretamente No 3DS E tal E alguns jogos Aqui está mostrando O tanto de giga Que ele cabe Que ele utiliza Na hora que a gente Baixar o jogo 500 2.2 Muitas coisas assim E vamos lá Estamos chegando na parte de jogos Então vamos tentar Aproximar para vocês Aqui Tem alguns joguinhos Aqui bem interessantes Do Nintendo 3DS Bem bonitinhos aqui Na próxima página também Tem alguns jogos Meus amigos Que vão ser exclusivos Aqui para o Japão Então infelizmente Não vai sair no Brasil Então fica aqui Pelo menos para vocês Terem uma ideia De alguns jogos Que vão sair aqui no Japão Alguns joguinhos novos Quero chegar mais nos destaques Os mais conhecidos Para vocês Aqui ó One Piece Esse é o Romance Ideal Jogão do One Piece Aqui para quem curte o anime Do One Piece Oito do oito Ele vai sair Oito do oito Já saiu na verdade Oito do oito Pô Júnior Você já está em setembro Meu Você está aí falando Que está em agosto Estou gravando esse vídeo em setembro Desculpa pessoal Me confundi É tantos e tantos meses Está passando tão rápido Aqui no Japão Vamos lá Então estamos chegando aqui Em algumas novidades Beleza pessoal Então aqui tem um jogo Que chama Dizzy the Cold Jogão aqui Para o 3DS Um jogo em RPG Não temos a data de lançamento Dele aqui Vamos dar uma olhadinha Não temos pessoal 2013 Mas não está falando Ok Vamos ver aqui na próxima página Joguinho aqui também De luta Não temos também A data de lançamento Dele aqui 2013 Fantasy Life Ok Talvez já foi lançado Não está falando A data de lançamento Dele Não sei se saiu no Brasil Se alguém fala Pô Júnior já joguei Já saiu Comentei nos comentários Beleza pessoal Então algumas novidades Aqui sobre o 3DS Para vocês curtirem E acompanharem aqui no canal Sempre que possível Eu encontro esses catálogos Da Nintendo Eu trarei para vocês Aqui no canal Tem um joguinho aqui De menininha Girls Mode Jogo aqui para a gente Para quem gosta de moda As menininhas Os garotinhos aí Que gostam também de moda Colocar roupinhas aqui E tal Nas menininhas Aqui algumas coisas Sobre o Animal Crossing Olha que legal aqui O jogo já saiu Faz um tempinho aqui no Japão Saiu pouco tempo no Brasil E o que mais Que temos aqui Vamos ver Alguns joguinhos Ah aqui Luigi Mansion Olha que bonito Aqui do Luigi Mansion 2 Vamos ver Que fera mesmo Um jogaço Um dos grandes títulos Lançado esse ano Para o 3DS Muito fera mesmo Sensacional E aqui Nada mais nada menos Que Pokémon X e Y Meus amigos Acho que muita gente Estava querendo falar Pô gente Você não mostra nada Sobre o Pokémon X e Y Então Aqui no Japão Tem uma expectativa Muito grande Sobre esse jogo Porque É um jogo novo Do Pokémon Pokémon é febre mundial No Japão No Brasil Então Aqui está a data De lançamento dele Dia 12 Do 10 Dia 12 Do 10 Meus amigos É isso Caramba Novo logo Vai sair esse jogo Está pertinho Então falta mais um pouquinho Vai ser lançado Esse grande jogo Do Pokémon X e Y Então é dia 12 De outubro Meus amigos Olha que legal E vale falar também Que vai ser lançado Na Europa E também nos Estados Unidos Uma nova versão Do 3DS Que é o 2DS Que não vai sair No Japão Pessoal Vai que bonito Aqui Uma versão Do 3DS XL Em cima Do Pokémon X Ok Olha que legal Vamos para a próxima página Nada mais nada menos Que Monster Hunter 4 Jogo exclusivo Também Do Nintendo 3DS E jogo até o momento Exclusivo aqui Para o Japão Aqui está mostrando Um pouquinho as fotos Do Monster Hunter Monster Hunter 4 Jogaço aqui Logo logo Vai ser lançado O lançamento Desse jogo Aqui no Japão Vai ser dia 14 Do 9 Meus amigos Então logo logo Acho que dessa semana Semana ou semana que vem Se eu não me engano Já vai ser lançado Eu não me lembro Agora dia 14 Que dia que vai cair Mas dia 14 do 9 14 de setembro Pessoal E esse jogo Vai ser compatível Com o Circle Pad Pro Beleza Aqui algumas novidades Sobre alguns jogos Jogo de RPG japonês Parece interessante Bonitinho O joguinho Ok E aqui é um jogo Do Mickey Da Disney Lançado aqui no Japão Já está no mercado Dia 1º do 8 Ele foi lançado Magic Castle My Happy Life Da Disney Joguinho Para quem gosta Da Disney É praticamente Como se estivesse Dentro de um parque De diversão O jogo também Já foi lançado Um tempo Aqui no Japão E no Brasil Na Europa Donkey Kong Returns 3D Jogaço É um jogo Também Que tem uma versão Para o Nintendo Wii Logo logo Vai receber Um jogo novo Para o Nintendo Wii O joguinho Aqui também Japonês Para o 3DS Ok Bem bacana E estamos chegando Aqui com Luigi e Mario For RPG For Aqui no Japão Eleceu com esse nome Ok Bem bonitinho A capinha do jogo Não joguei ainda o jogo Mas parece ser um jogo Bem legal Em RPG Com os irmãos Mario e Luigi E aqui finalizando Aqui com o ano Do Luigi Para vocês Finalizando aqui Esse super catálogo Da Nintendo Para vocês Agora eu vou Tirar o meu chapéu E pegar o meu 3DS E jogar um pouquinho Até mais E tchau tchau Então meus amigos Esse aqui foi o vídeo Do catálogo de game Aqui sobre o Nintendo Wii U E 3DS Se você é inscrito No canal Muito obrigado Por estar sempre acompanhando Os vídeos aqui no canal Se você Está assistindo Pela primeira vez Seja bem vindo Aqui é um canal Onde eu mostro coisas Somente sobre a Nintendo Eu sou um colecionador De games antigos De consoles De mesa De portáteis Somente da Nintendo Então esse canal aqui Exclusivo da Nintendo Onde eu trago Bastantes novidades Da Nintendo Para vocês É meus amigos Então eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Favorite o vídeo Dê um joinha O favorito Compartilhe o vídeo No Facebook E no Twitter E até os próximos vídeos Aqui no canal Muito obrigado Pela atenção de todos E tchau 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 Tchau